Bom dia a todas e todos. Obrigado pelo convite, para mim é uma honra e tal. Para que a ciência seja a vida, produza desenvolvimento, prosperidade, sem as tremendas diferenças sociais de hoje e ainda mantenha o Brasil como uma nação soberana, necessitamos entender que ciência e as suas aplicações são feitas por pessoas como você ou eu e recursos adequados. Pessoas que podem ser cientistas fundamentais, que procuram entender a natureza e para os quais fazer ciência, como dizia o Prêmio Nobel de Física Feynman, é como o sexo. Claro que pode produzir alguns resultados práticos, mas não é por isso que a fazemos. Ou outros cientistas com propósitos tecnológicos, como por exemplo, os brasileiros que conseguiram que soja pudesse ser plantada no Cerrado, ou fazer uma vacina contra a Covid, que será aplicada como spray na sal, ou projetar um carro voador, ou permitir que os aviões da Embraer pudessem aterrissar com segurança em pistas molhadas. Também há os que usam os resultados da ciência fundamental aplicada para criar empresas e aumentar os postos de trabalho, como, por exemplo, nas plataformas de extração de petróleo em águas profundas. A soberania de uma nação depende, hoje, em boa parte, da sua capacidade de criar ciência fundamental, aplicar ciência para as necessidades sociais, e, sobretudo e também, ser capaz de entender todos os avanços de ciência e tecnologia no mundo. Uma parte significativa da população brasileira não teve acesso a uma educação de qualidade. Porém, os despossuídos desse país estão, como todas as mulheres e homens, rodeados por objetos que são produtos da ciência. Para esse segmento, majoritário da população, que mora em condições arriscadas, não tem trabalho ou trabalha em empregos precários, A magia e não a ciência, uma ciência que nunca foi claramente ensinada, constitui a explicação mais provável, por exemplo, do funcionamento de um celular inteligente. E, cuidado, explicações mágicas podem conduzir à submissão irracional. Neste dia de mobilização em defesa da ciência, devemos lembrar que, apesar dos desvarios do governo federal, o apoio à ciência e à educação científica são as únicas saídas para produzir um desenvolvimento justo, prosperidade para todas e todos sem as tremendas diferenças sociais de hoje e manter o Brasil como uma nação soberana. Neste dia, os cientistas não estão corporativamente se defendendo por uma razão extremamente simples. Defender a ciência é, claramente, defender o Brasil e seu povo. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto